Salve rapaziada, beleza? Galera, quem não acompanhou o último detonado? Já estou com o detonado do Medal of Honor 1, o Play 1 já detonado aqui no canal. Vocês podem pegar pela playlist, certo? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição depois que leva ao detonado, ok? E estou agora começando, iniciando a campanha no Medal of Honor 2, que é a Undergrowth. Seria como se fosse ali um conjunto de retalhos para contar algumas histórias que não ficaram bem contadas no primeiro game. Mas vamos começar aqui. Lembrando a você que é a primeira vez que estou jogando esse jogo aqui no canal, ok? Então, o detonado é o primeiro detonado aqui do 2, ok? Vamos começar então. Lembrando a vocês que eu vou dar uma explicação breve sobre o detonado no final do vídeo, beleza? Lembra aquele garoto danista que vive debaixo de mim? O que continua me perguntando sobre a resistência. Ele está sempre dizendo que ele quer participar porque o seu país de casa é ocupado, só como a França. Eu não pensei que ele era sério, mas hoje, ele me trouxe uma dica que nós deveríamos definitivamente aproveitar. Lembra como os nazis tomaram o parque da academia de música e começaram a usá-la como armadilha? Niel disse que eles estão transferindo uma ordem de truque de truque depois de noite, de Zer para o campo de gestapo, em Dubuisson. Ele pegou uma cópia do manifesto e me mostrou. O truque estará carregando crates de amunições, explosivos, pequenos armas e até algumas armas de machina. Só o tipo de suplementos que precisamos para restockar nossa caixa de armas. Eu vou precisar de você ser minha procura de noite enquanto eu arranjo o truque. O que é a solução aqui? Tem que sempre ajustar cada jogo. Quando isso está terminado, nós podemos ter um novo membro para o nosso time de resistência. Como sempre, se formarmos separados, head para os catacombs e encontre com as pessoas lá. Diga-lhes que você é minha irmã e eles vão te ajudar. Está ficando tarde. Vamos! Quanto, Fim! Pegava cada um exemplo Não tinha não. Calma, cara de pudim. Jura que o bagulho foi para baixo? O cara acertou meu colete, mano. Como assim? Bota a mãozinha. Os caras estão usando aquela arma, aquela pistola, né? A pistola não, o rifle. Só que na hora que eles morrem não deixa nada para mim. Quais os objetivos? O cara está procurando de onde está vindo. Mano, pegou um tiro lateral nele. Ele está pensando que está vindo do Norte. Mano, você veio. Não há muito tempo. Fiquei-me e assista o seu caminho. Vou ter que levar esse cara para lá? Eu tenho que eliminar os malucos antes de que os caras matem ele. Tiro lindo, filhão. Olímpico. Olha isso, mano. Sou eu que estou jogando mesmo? Estou bom mesmo, hein? Caraca. Um golpe, um golpe. Quem está correndo? Ah, o cara que está correndo. Qualquer Backstage. Quem estava jogando? Quem está correndo? Como é que, no caso,vesseu o shopping. Apesar que o gráfico está um pouco inferior ao primeiro. O cara está bom de merda. Olha lá! Do suspeito. Você tem que sair, sr. Viu lá? Fechei o 1 ao vivo. Agora eu só dei início ao detonado do 2 aqui. Lembrando que eu estou jogando os outros em paralelo, poder paralelo. O gráfico está bem mais simples, mas também está mais amplo também, você sente que você pode caminhar mais, os sinais estão maiores. É um preço a se pagar, perdeu na qualidade gráfica, mas ganhou em outros aspectos também. Interessante. A velocidade também está muito fluida, o que é legal. Pula. Ainda continua pulando. Você tem que se acelerar, irmã. Eu não tenho outra arma não? Não tenho outra pistola. Prova-se de acelerar. Ele vai arrombar essa porta, acho que eu vou ter que ajudar ele. Eu vou descer o trote, você vai abrir. O cara está sob ataque. Cadê o maluco, velho? Ele não estava aqui? O cara sumiu, velho? Ele entrou no caminhão? Deixa eu ver aqui, rompem. Ah, abriu a garagem. Completei todos os objetivos. Primeira fase aí completa. Faz duas. Vem doce, meu amigo! Seca, não. Cuidado! Não seca, não. Não seca, não. Vai. Não. Mataram o maluco. A musiquinha heróica. Atos heróicos é meio que burrice Vamos dizer assim Morreu como herói Vou botar o nomezinho dele na placa Passamos! Tá lá Passamos Fazer o que? Não preciso falar nada Preciso falar alguma coisa? 13 estrelas, excelente Minha mira está em 58% Headshot 13 Não preciso nem falar nada Se você não acompanhou O detonado anterior Vou deixar aqui um link Vai ficar como o capítulo anterior O capítulo anterior leva ao detonado anterior E o próximo capítulo Leva ao próximo capítulo, beleza? Forte abraço a todos aí Não esqueça de deixar aquele like E se você não é inscrito no canal Se inscreva Na minha carinha aqui Só apertar na minha carinha, beleza? E vamos junto aí Mais um game, beleza? Não esqueça também De deixar aquele comentário maroto Valeu, fui!